Olá pessoal, hoje a gente vai fazer um experimento com mentos e refrigerante. Se inscreva no canal e aperta o sininho. Olha a mágica! Se prepara! Fraquinho! Chegou a vez da panca! Chegou a vez da panca! Se prepare para ver esse! Vamos ver se vai alto ou baixo! Coloquei! Essa foi a panca! Chegou na hora da Coca-Cola! Vamos ver se vai alto ou baixo! Vamos ver se vai alto ou baixo! Um, dois, três e vai! Foi alto dessa vez! Deixe seu like para ajudar o canal! Se inscreva para chegarem a mil inscritos!